Muito bem, nós da reportagem aqui da Rádio do Anjoar, vamos ouvir aqui o vereador Adilson Iaco. Em seu pronunciamento falou aí que esteve presente em uma reunião junto ao comandante da 4ª Companhia, o capitão Clef, em relação a diversos assuntos, mas questão também sobre o trânsito aí da nossa cidade. Pois é, tivemos uma importante reunião juntamente com o capitão, a respeito de vários assuntos por abordados. A respeito do nosso trânsito, que está sendo feito esse estudo para a cidade, que está bastante demorado, e algumas coisas têm que ser feitas rapidamente, principalmente conscientizar a nossa população com panfletos, juntamente com as escolas, o pedestre não respeita o sinal e nem tanto o motorista. Então está bastante caótico o nosso trânsito. Também falamos a respeito dos nossos turistas que vêm de fora. Nessa casa de lei foi criada uma lei, por um vereador, foi aprovada, sobre as bebidas alcoólicas nas praças, nas ruas públicas. E essa nossa lei ficou um pouco esquecida. Várias cidades, vários municípios copiaram de nós e aprimoraram a lei. Então nós também, como os vereadores, não podemos esquecer e só deixar que a polícia faça esse serviço. Então a gente, conversando com o capitão, vai ser também feito uns panfletos, umas placas, indicando o nosso turista que dentro aqui da nossa cidade, do nosso município, é proibido a bebida alcoólica em praças e vias públicas. Muito bem, se for a vereadora de Oceaco, para a Rádio Lajar, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.